E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic World O jogo, galera, esse jogo aqui que tá deixando o Tubarão viciado demais Então brota aquele like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês E deixa nos comentários se você é inscrito novo aqui que veio por causa desse jogo aqui que eu tô postando, tá galera? E vamos ajudando o Tubarão aí, valeu? Vamos ajudando o Tubarão aí Que o Tubarão aos pouquinhos vai pegar a manha da parada aqui, tá? Ó, eu tô fazendo essa parada aqui, tô abrindo esse espaço aqui, cara Eu não sei se dá pra abrir os dois ao mesmo tempo, não Que aí tem que gastar 300 de dinheiro e eu não tenho dó lá, não tenho doletas, galera, não tenho doletas Se você não conhece meu canal 2, tá aí na descrição, beleza? E tô procurando fazer live no Facebook, vou deixar o link da minha página aí Segue lá, galera, eu preciso de pelo menos 100 pessoas seguindo o Tubarão lá, na página lá, beleza? Pra gente conseguir desbloquear umas outras coisas lá no Facebook lá E inclusive uma melhor qualidade pra gente poder tá trazendo a live pra vocês Então, primeiro link na descrição é do vídeo do canal novo O segundo link da página do Facebook, corre lá, galera, corre lá Beleza, show de bola Ó o nosso lendarinha aqui, galera, nosso lendário aqui O vídeo de hoje vai ser mais simples, tá, galera? Vamos ativar aqui de novo aqui Comida é sempre bom, né, galera? Vou pegar esse daqui, ó, galera O que que acontece aqui? Esse daqui, ó São os raros que eu consegui, tá, galera? Eu ganhei uns dinos raros aí, ó Pirou Raptor Pirou Raptor Caraca, o nome estranho, moleque Beleza, vamos colocar ele aqui, ó Show Show de bola Tem dois dele, galera Tem dois dele Deixa no comentário se vale a pena jogar os... Um pelo menos pro nível 20 Que a gente joga pro nível 10 ali os dois E depois jogar um pro nível 20 Vai deixando nos comentários se realmente dá ou não Se vale a pena ou não, beleza? Vamos coletar esse aqui, galera Esse aqui é boladão, galera Olha esse aqui, moleque Esse é diferente, mano Esse é diferente, olha isso Caraca, moleque Olha esse simbolozinho aqui Não sei que porra é essa aqui Não, não, hein, galera, ó Um raro boladão, galera, ó Megaloceros 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 Negócio assim, beleza? Vamos colocar ele aqui, ó, galera Ó, aqui, ó Galera nessa arena aqui Boladona Olha isso Vamos clicar nele aqui pra ver qual é Rapaz Boladão mesmo, mano Vamos alimentar ele aqui pra ver qual é Ih, moleque Aí sim, vamos comer aqui a paradinha com ele aqui, galera Que a gente aqui, a gente é carne de pescoço Caraca, boladão mesmo Bonitão, mano Bonitão mesmo Show de bola Vambora, galera Vambora Aqui eu tenho dois Aqui eu tenho três, ó Tenho esse daqui, ó Vamos mostrar pra vocês aqui Esse daqui, beleza O objetivo desse vídeo aqui, ó Boladão, ó Boladão Esse aqui é grandão Que fica até aqui no começo da tela, mano Fica até aqui no começo da tela, beleza? O objetivo desse jogo aqui, galera É esse aqui, ó Vamos botar pra incubar aqui, ó Ah, não Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Vamos fechar aqui O objetivo desse jogo É isso aqui mesmo As construções Mas eu tenho um Um gino aqui pra incubar Vamos incubar esse raro aqui Consegui outro raro, tá, galera? Beleza? E vamos incubar esse outro aqui Que a gente tem duas incubadorazinhas aqui, ó Beleza? Comum, comum Vamos colocar esse aqui mesmo, galera O voadorzinho aqui Ativar com 10 aqui A gente ativa 10, 10, 10 É merrequinha, merrequinha, né, galera? É merrequinha, beleza Show Pega aqui, ó A gente pega as paradinhas daqui Pega as paradinhas daqui Esse aqui é boladão, tá, galera? Deixa aí, se vale a pena, galera Eu não tenho Eu tinha que ter pelo menos mais Três, né? Que eu botava erro Isso aí Eu teria que ter mais, sei lá Quantos que tem que ter pra poder Upar eles, né, galera? Vai deixando nos comentários aí Quem é Quem quer que eu faça um vídeo Mostrando todos os meus dinos aí Pra vocês ajudarem o tubarão, galera? Vocês tem que ajudar o tubarão aqui A fazer as paradas direitinho aqui, né? Beleza? Show de bola Vamos lá Entendeu? Aqui no canal tem essa porra De que a gente é pro play A gente sabe a porra toda não, cara A gente aqui pega ajuda mesmo Porque conhece o tubarão Sabe que tem essa porra não Beleza? E quando eu aprender Eu vou passar a dica Pra quem tá começando, tá? Beleza? Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sei que mudou muita coisa, né, galera? Sei que mudou muita coisa aqui, ó Show de bola Beleza Beleza, beleza, beleza Vamos pegar isso aqui, ó, galera Vamos pegar esse Nosso dininho lendário aqui, ó Vamos colocar ele aqui, beleza? Vamos colocar ele aqui E agora a gente vai nas construções aqui, tá, galera? Cadê? Vamos nas construções aqui Beleza, show de bola Aqui tem três Tem umas missões ali que você tem que cumprir Só que... Vamos lá, vamos lá Vamos colocar esse aqui boladão aqui, ó Vamos colocar esse aqui boladão aqui, show Beleza, vamos colocar aqui Ué? Ah, porque tem dois, ó, galera, ó Ah, dá pra construir três? Três, moleque Ih, dá pra construir quanto a gente quiser, ó, galera Quanto a gente quiser aqui Já construí três Não sei nem se era pra construir os três, tá, galera? Não sei nem se era pra construir os três Ó, isso aqui, ó, que eu queria, ó Pra poder pegar esses percentual aí, ó Show de bola, beleza? Quer ver? Vamos ver... Ah, não abrange uma área legal não, tá, galera? Não abrange uma área legal Mas a gente pega e joga aqui, ó, beleza? Joga aqui que a gente pega esses três aqui, ó, beleza? Show de bola Vamos ver aqui, ó, na... Vamos colocar um de cada aqui, ó A gente tem dois aqui pra colocar, beleza? Vamos colocar aqui, ó Show, tem onze, galera Tem onze Beleza, show de bola Isso aqui eu lembro mais ou menos das paradas, tá, galera? Lembro mais ou menos das paradas aí, ó Beleza Vamos colocar essa parada aqui, ó Vamos colocar onde? Aqui não dá as paradas, né, galera? Aqui, vamos colocar aqui, ó Vamos colocar aqui junto com esse daqui, beleza? Show Tá construindo, tá? Tá construindo Vamos botar um de cada aqui pra gente poder ver Vamos botar esse aqui, ó Show Vamos aqui, ó A gente vai colocando aqui, ó Boa, tá construindo também Fecha um de cada Coloquei esse, coloquei esse, coloquei esse aqui Esse aqui eu coloquei Esse aqui eu não coloquei não, hein, galera, ó Tem um parquinho aqui diferente aqui, beleza? Show de bola Vamos ver aqui, ó Tem cinco, galera Tem cinco aqui, ó Vamos colocar esse aqui, ó Caraca, esse aqui é boladão, hein, galera, ó Tá tudo juntinho ali Depois eu tenho que aprender a organizar Entendeu? Organizar a nossa parada aqui Quando eu aprender a organizar aqui é só alegria, ó Tem aqui as outras paradas aqui, beleza? Show de bola Aqui tem dois pra colocar, ó, galera Tem dois pra colocar aqui, beleza? Vamos colocar aqui O bom é que dá pra construir a porra toda aqui, mano Escritório de segurança de um é concluído Beleza, show de bola Show de bola Cadê? Aqui, ó, galera Aqui, ó Xpezinha aí, ó Ah, moleque! Olha quantos construíram de uma vez, galera, ó Grátis aqui, ó Grátis Vamos lá, grátis Construímos Construímos Caraca, moleque! Tá bonito, mano Temos cinco aqui ainda, galera Temos cinco, dois Cadê? Acho que dá pra gente construir Não, aqui tem três Vamos colocar essa parada aqui de novo Aqui, que essa parada aqui é rapidinho, galera, ó Ó Vamos colocar aqui, ó Beleza Vamos colocar esse aqui, ó Gastei Ouro aqui Gastei ouro aqui Beleza Tem quatro aqui ainda pra gente Construir, tá, galera? Tem quatro pra gente construir Vamos lá Agora o que a gente vai fazer aqui Vamos tentar fazer uma batalhazinha aqui Galera, deu o seguinte Se vocês Vamos Vamos botar grátis aqui Beleza Vamos botar grátis aqui Galera, se vocês têm Um jeito legal aqui Pra gente montar Nossa Nosso Parque aqui Direitinho Aqui Manda print pra mim No Facebook Dá umas dicas lá no Facebook Valeu Beleza? Não esquece de entrar na minha página aí Tá, galera? Vou tentar postar live todo dia lá no Facebook Valeu? Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer uma batalhazinha aqui, ó Uma batalha de boinha Uma batalha de boinha Vamos ver Vamos ver Desafio com reforços Vamos ver Aqui é VIP Esse aqui, ó Lutar Próximo de bloqueio Vamos ver esse aqui, ó Eu acho que esse daqui, ó Ganha prêmios aleatórios Esse aqui tá piscando aqui, ó Ganha com reforços Eu não sei Vamos nesse aqui Vamos nesse aqui Ah, esse aqui tem umas paradas do adversário Vamos botar esse aqui Vamos colocar Esse aqui E vamos colocar esse aqui, galera Vambora Vamos assim Beleza? Iniciar Vamos gastar 5 de dinheiro aqui, ó E agora é Parece que é online, né? Vamos ver o adversário que a gente vai pegar aí Vamos ver se a gente vai pegar um adversário mais ou menos Eu botei 3 tipos aqui Eu poderia ter mudado, né? Botado 2 e 1 Veria, rapaz Que porra é essa aqui, malandro? Que isso, cupad? Haha, moleque Eu não sei nem como é que combate aquele ali, cara Nem sei como é que combate Mas vamos lá O negócio é se divertir e aprender aos poucos, tá, galera? O negócio é se divertir e aprender aos poucos Ele é verdinho O meu amarelo É Deu ruim, galera Deu ruim Vamos botar aqui na parada aqui, né? Beleza Já jogou 2 ali no bônus ali Vamos ver 1 de ataque Se 1 de ataque não derrubou Beleza Show de bola Vou botar minha vez aqui, ó, galera Vamos botar 3 aqui nesse aqui de ataque aqui Ele utilizou 1 de escudo Perdeu Show de bola Tá bonito Vamos ver Ele botou 2 de ataque aqui Sem necessidade, né? Ele também não sabia, né? Beleza 126 aqui Agora a gente tem um que Bate de frente com ele, né, galera? 2 3 Vamos meter aqui 1 2 Metei um escudo aqui, galera Vamos meter um escudo aqui Vamos ver qual vai ser Beleza? Show Caraca, mano Não dá, né? É muito Com a 109 de defesa aí Beleza Botei um escudo ali Tem 3 Ele trocou o dino Beleza Caraca Moleque Que porra é essa, ó, né? É um Olha lá Conseguimos defender com 1 aqui Vamos ver o dano que ele vai dar, galera Caraca, moleque Isso é covardia, cara Botar uma parada assim Beleza Show 3 aqui, ó Vamos lá 66 Beleza Vamos lá Vamos ver se a gente pega ele ali de jeito ali, ó Beleza 4 Show Já derrotamos ele bonito aí Show Botamos 3 ali na parada ali Ele veio com aquele verdinho ali, ó Ele tem 4 Vamos ver o que ele vai fazer aqui, hein Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó Usou 4 no ataque Caraca Ele zerou, hein Ele zerou Tá bonito Eu acho que agora pode ser uma boa pra gente Por quê? Vamos lá 1, 2, 3 Vamos botar 1 2 Ah, dei mole, cara É Mas vamos lá, vamos lá Show de bola Eu acho que Putz, grilo Tinha que ter botado 1 ali, cara Se eu boto 1 ali, eu ganhava ele Beleza Eu nem vi Ele jogou 4 no ataque ali Será que vai derrubar a gente? Derrubou Ganhou É muita apelação Não tem jeito Não dá pra bater de frente com esses caras aí Eu tenho que dar uma upada ali Mas tá maneiro Eu queria trazer pra vocês as construções Os dinossauros novos Que eu ganhei aqui, tá, galera E vamos, vamos que vamos Vamos que vamos aí Brota aquele like Arrebenta aí no like Valeu Desafio, galera Desafio aqui, ó Ganhe prêmios Essa parada aqui, ó Beleza Vamos ver, ó Não dá Beleza Show de bola Toma junto aí, galera O vídeo de hoje é rapidinho aí Fui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau